É, um pouco de chuva, mas cheguei bem então, está tudo bem. Vieste com os pais? Sim, a minha mãe e o meu pai. Ora diz-me lá, vieste cá no Bedford porquê? Eu estou nomeada por um prémio para a IPMA, International Portuguese Music Awards, e sou nomeada pelo New Talent, e vou cantar neste sábado lá, e estou muito feliz por estar aqui. Ora, aqui está uma menina que nasceu cá, não é? Claro, sim. E muito novinha ainda, muito bonita, e eu a pensar que ia fazer entrevista em inglês, e ela surpreende-me a falar português tão bem, assim, como tu falas, falas muito bem o português. Eu tento, eu sou daqui, mas eu sei um pouco de português também. Portanto, vens para o International Portuguese Music Awards, é a sexta edição, e a tua canção foi nomeada para Novos Talentos. Sim. Que canção, que o nome tem a canção? Chama-se Brighter Now, e é, a parte do meu projeto que eu fiz este ano passado, chama-se Brighter Now, um projeto inteiro, mas uma canção que eu vou cantar lá, é Brighter Now. Cantas sempre em inglês, ou cantas também em português? Eu, agora eu canto em inglês. Eu cantava em português antes, mas eu vi que o meu estilo era mais pop, então eu queria seguir mais o inglês, então o projeto todo é todo em inglês. Portanto, já cantaste em português? Já, já. Isso quer dizer que já cantas há muito tempo. Sim, eu canto, eu sempre cantei, desde pequena, mas eu só comecei a ver que eu queria fazer isto mesmo, há uns 3, 4 anos atrás, que eu queria fazer isto mesmo, mas sempre cantava, sempre dançava, sempre fazia isso. E estás na escola, claro? Sim, em high school. High school. E lá tens alguns projetos, fazes teatro lá na escola, cantas? Bem, eu vou para um high school de performing arts, então eu canto lá como uma classe da escola, e então nós sempre estamos a fazer concertos e diferentes coisas com a música lá. Diz-me como é que foi a primeira vez que subiste ao palco, que idade tinhas? Ao palco? Eu sempre estava no palco, mas antes eu era uma dançarina, então entrei no palco quando tinha 4 anos, o que é dizer? Então já nasceste no palco. Claro, claro. Mas porquê? Os pais levavam-te, ou os pais também cantam, ou são músicos, como é que é? Os meus pais, nenhum deles fazem música, isso é coisa engraçada, mas eles sempre fizeram-me na dança, ou na música, eu sempre estava no palco. Eles nunca foram, mas eu fui. O meu irmão também nunca foi, mas eu é que foi, então eu fiquei lá, isso é o que é que eu fiz. E quando um dia disseste ao pai e à mãe, olha, eu quero cantar, qual foi a reação? Ai, eles são 100% do meu apoio. Eles têm a apoiar-me em tudo, então quando eu disseram alguma coisa dessa, eles deixaram e apoiaram-me. E como é que a tua canção chega hoje à IPMA? Como é que chegou a dizer? Sim, como tiveste conhecimento, ou já tinhas ouvido falar desse evento? Eu vi no IPMA, na minha média, eu estava a ver e eles estavam a ter submissions, então eu mandei a minha canção porque eu lancei há pouco tempo, então eu mandei para ver o que saiu e saiu e então estou aqui. Ficaste surpreendida, não estavas à espera. Eu não estava à espera porque eu nunca entrei nisto, então eu não sabia, mas entrei e então estou feliz. Pois, daí esses olhos estarem a brilhar de felicidade, não é? Vais atuar também no sábado? Sim, no award show, eu vou cantar, sim. A minha música é Brighter Now. Vais também cantar. E já tiveste a oportunidade de ir ao teatro? Já viste como é o evento, a organização? Eu vi o palco numa fotografia, que mostraram, mas eu nunca entrei a ver ainda, mas eu quero ver, eu vi, era bonita. Exato, International Portuguese Music Awards 2018, a sexta edição, um evento muito bem organizado, de grande valor e que nos leva muito longe. Sim, claro. Claro. Eu estou à espera, eu quero ver agora. Eu quero entrar no palco agora. Agora não, tens de esperar até sábado. Ai. Olha, Exandra, planos para o futuro, projetos, o que é que tu tens em mente? Bom, planos para o futuro, eu quero fazer ainda mais música de minha, porque eu quero ver onde eu chego de ser artista. Então, eu quero seguir isso e nem sei, posso sair com uma canção portuguesa e inglês um dia? Um dia, não sabes, não é? Eu estou a pensar nisso no futuro. Como estou aqui, já estou a ver-me. Se calhar vou fazer. Se calhar vais fazer. Não está fora de hipóteses de cantares em português, então. Não ainda. Não ainda. Não, não. Tu és muito novinha e ainda tens muito, muito para fazer, não é? Espero que sim, claro. Ora, muito bem, Exandra, tu tens os microfones da WGFD à tua disposição para dizeres um olá aos nossos ouvintes, o que tu quiseres. Então, queria dizer obrigado ao IPMA pelo ter-me aqui e às pessoas que me apoiam, de New Jersey, de todo o lado, que as pessoas que ouvem a minha música. E para as pessoas que estão a ouvir-me pela primeira vez, eu quero que eles saiam com... Sempre segue os teus sonhos. Não parar. Sempre em frente, sempre em frente, porque nunca sabes quando é que vais conseguir. Então, sempre deves seguir os teus sonhos e obrigado pelo apoio de todo mundo. Olha, mas que lindo. Uma menina a dizer e segue os teus sonhos. É isso que estás a fazer, não é? Yeah. Eu penso que isso é a única coisa que podes fazer. Se não estás a seguir os teus sonhos, o que é que estás a fazer? Não desistes facilmente. Claro, não. Ora, obrigada por teres vindo aos estúdios da WGFD e, claro, vamos ver-te, então, no sábado, nos International Portuguese Music Awards. Estou feliz, vou estar lá. Ainda falta um dia. Ainda tens um dia. Tens tudo preparado. Sim. Então, só vamos parar agora, para isso. Vais descansar. Nem por isso. Obrigada por teres vindo. Então, muitos parabéns, muito sucesso para o teu futuro e que realmente sigas sempre o teu sonho com muita força, não é? Sim. E que consigas alcançar aquilo tudo que estás a sonhar agora. Obrigada. Muitos parabéns, então. Até sábado. Está bom. E assim acabamos a entrevista com a Alexandra, que chegou de Newark, New Jersey, e estará no sábado, na International Portuguese Music Awards, 6ª edição, evento que tem o patrocínio da WGFD, a Rádio Oficial 97.3. 97.3 97.3 Da primeira em português. Com o MESSAFE, poupar dinheiro no seu custo de energia.